Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Cristiano Marcel, o canal que vai fazer você perder o medo da matemática. Hoje vamos resolver uma questão do Banco de Questões da Obemap 2020, um material excelente, de muitíssima qualidade, eu indico para você. Bom, vamos nessa? Ele diz que se 6xy menos raiz de 3x ao quadrado é igual a raiz de 3y ao quadrado, qual é o valor de x sobre y elevado a 4 mais y sobre x elevado a 4? Um conselho que eu te dou é, primeiro, nem tente achar o valor de x e y, não vai valer a pena. Você vai rodar, 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 talvez nem consiga, e você não vai lograr êxito. Então, a primeira ideia é, vamos ajeitar essa expressão para que você consiga chegar até aqui. Esse é o meu primeiro conselho quando você for resolver. O meu segundo conselho é que você dê o like, que você se inscreva no canal e que você compartilhe nossas aulas se você gostou. A gente agradece de coração. Vamos nessa? Peguei aqui o 6xy, vamos lá, ó. Olha lá, 6xy igual, peguei esse raiz de 3x ao quadrado e passei para o lado de lá. Olha lá como é que ficou. Raiz de 3x ao quadrado mais a raiz de 3y ao quadrado. Eu tenho como colocar, nesse caso, o raiz de 3 em evidência. Olha como é que vai ficar aqui, ó. 6 vezes xy, que é igual. Colocando o raiz de 3 em evidência, ficamos aqui dentro com x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. O raiz de 3 eu vou jogar para lá. O xy eu vou jogar para cá. Ficando dessa forma. 6 dividido pela raiz de 3, que daqui a pouquinho a gente vai racionalizar, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre xy. Pois esse xy que está multiplicando, eu passei para cá dividindo. Vamos racionalizar o 6 raiz de 3 aqui, ó. Vamos colocar aqui do lado. 6 sobre raiz de 3, perdão. E aí vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Está aqui. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Esse x ao quadrado eu vou colocar sobre xy. Mais o y ao quadrado eu vou colocar também sobre xy. Então está aí. Ou seja, eu peguei cada um desses termos, cada uma dessas parcelas aqui de cima, y ao quadrado e x ao quadrado, e coloquei sobre xy. Aqui, 6 raiz de 3. A raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar 3. Onde eu vou cortar esse 6 com esse 3, eu vou encontrar 2 raiz de 3. Legal. Vamos lá, então. E esse x ao quadrado eu posso cortar com esse x aqui, né? Deixa eu pegar uma caneta vermelha na minha mesa. Aqui, ó. Esse x ao quadrado eu posso cortar com esse x. Assim como esse y ao quadrado eu vou cortar com esse y. Pô, que beleza, né? Olha como é que ficou, então. Então, x sobre y, mais y sobre x, que é igual ao que sobrou aqui. 6 dividido por 3, 2, raiz de 3. Olha a informação que eu obtive depois disso. Depois de ter ajeitado essa expressão aqui, olha a informação que eu obtive. Uma informação muito, muito boa. Vamos repetir aqui, então? Ó. Deixa eu me colocar aqui. x sobre y, mais y sobre x, é igual a 2 raiz de 3. Só que o que ele quer é x sobre y elevado a 4, mais y sobre x elevado a 4. É. Bom, vamos elevar ao quadrado, né? Por que ao quadrado? Porque eu elevo ao quadrado, depois eu elevo ao quadrado de novo. Quando você eleva uma coisa ao quadrado, ao quadrado, você encontra essa coisa elevada a 4, né? Por exemplo, 3 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 2, 4. É por aí que eu vou. Primeiro eu vou elevar ao quadrado para ver o que que dá. Vamos lá? Quando eu faço isso aqui ficou, vem comigo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Cristiano, Cristiano, eu não entendi o que você fez aí não, Cristiano. Boiei, cara. Como assim? Eu usei o produto notável, né? Que a gente tem até uma playlist aí, falando de produtos notáveis, playlist excelente, com tudo bonitinho, mastigadinho para você. Vai lá depois e dá uma conferida. quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse 2 raiz de 3 ao quadrado, que eu vou colocar o resultado agora, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 vezes 3, 12. Para você que não entendeu, vamos passo a passo aqui, 2 raiz de 3 ao quadrado. Vê se você me acompanha aqui, de boa. Claro que você vai entender. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai entender. Ó, 2 ao quadrado, vezes a raiz de 3 ao quadrado. É assim que a gente faz, né? Só que a gente está fazendo ali direto. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 4 vezes 3, quanto é que deu? 12. Não sabe o que aconteceu. Pô, eu vou cortar esse x com esse x, e esse y com esse y. Pô, que beleza, né? Olha o que sobrou aqui para a gente, então. Vamos lá. x sobre y ao quadrado, mais y sobre x ao quadrado, vai dar... Sobrou aqui um 2, não sobrou? Esse 2 eu vou passar para o outro lado, subtraindo. 12 menos 2 vai dar 10. Ou seja, eu peguei esse 2 que sobrou aqui, porque aqui cortou, né? Ficou 1, 2 vezes 1, 2, e passei para lá, subtraindo. E tenho que x sobre y, mais y sobre x. Cada um, a soma dos seus quadrados, né? Vai dar 10. Só que ele quer elevado a 4. O que eu vou fazer? Vou elevar o quadrado de novo. Pô, não tem coisa mais tranquila do que fazer isso. Vamos lá. Elevando ao quadrado de novo. Ó, vamos aqui, ó. Opa! Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, ó. Elevando ao quadrado de novo. Como sobrou 10 do outro lado, vai ficar um 10. Vamos nessa? Quadrado do primeiro. Quem é x sobre y ao quadrado, elevado ao quadrado? É x sobre y elevado a 4. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. y sobre x ao quadrado, elevado ao quadrado. Vai dar y sobre x elevado a 4. Do outro lado, 10 ao quadrado, que dá 100. Eu não sei se você já notou, mas esse x sobre y ao quadrado, vezes y sobre x ao quadrado, como é uma fração, eu posso colocar numerador e denominador com o mesmo expoente. Assim, ó. Olha só como é que eu vou escrever. x ao quadrado sobre y ao quadrado. Aqui a mesma coisa. y ao quadrado sobre x ao quadrado. Que é muito interessante para mim, né? Porque olha o que eu faço. Corto. E corto também. Sobrando apenas o que do lado de cá? 2. E aqui, o x sobre y à quarta. Que é justamente o que eu quero saber. Somado a y sobre x à quarta. Mais 2. Que vai passar para o outro lado. Vai ficar 100 menos 2. E 100 menos 2 é igual a 98. E essa é a nossa solução. Beleza, beleza. Tira, então, o print do quadro aí. Questão excelente, questão lindinha do banco de questões da Obemap. Vai lá, eu te aconselho a estudar por esse banco de questões. Você vai fazer alguma prova de valor, uma prova que busque muito álgebra, muita geometria e muita aritmética também. Assim, é um material excelente. Eu não tenho como dizer nada sobre ele. É feito por pessoas muito gabaritadas, pessoas de um alto teor de matemática. Muito bem, ficamos por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua presença do outro lado. Nunca se esqueça. Estamos sempre juntos. Até a próxima.